Blog Tenório Cavalcante, a voz coroense Ó Deus, dá-me um tipo de amor que segue à frente de todos A fé que não desanima a vista do nada A esperança que não morre mesmo sofrendo as decepções O fervor que arde como fogo Que eu nunca fico estagnado como um torrão caído ao chão Torna-me o teu combustível, uma chama divina Blog Tenório Cavalcante Blog Tenório Cavalcante A voz coroense